Bom dia, maternal! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, olha só! Hoje é sexta-feira, dia de muita alegria. Vamos caprichar nas nossas atividades, combinado? Logo aí está vindo o nosso final de semana, sábado, domingo, para a gente ficar bem quietinho em casa, brincar e aproveitar bastante com a mamãe e com o papai, combinado? Então, vamos lá! Vamos começar com a nossa música do Bom Dia! Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom dia, amiguinhos, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, maternal, como vai? Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E para deixar a nossa aula mais animada ainda, agora a Pro vai colocar uma música para a gente dançar e remexer o esqueleto e esquentar um pouquinho o nosso corpo. Combinado? Essa música eu tenho certeza que vocês conhecem. Olha só, tem algumas dicas aqui. Peixe, peixe e água. E eu tenho aqui um peixinho. Qual será essa música? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Vamos dançar essa música? Então, todo mundo aí de pé, levantando da cadeira, vamos dançar para depois começar as nossas atividades. Vamos lá? Ei! Uh! Fala pra cantar! Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, 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 sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia fazem péssimo e tia. Os pastores dessa aldeia fazem péssimo e tia. Como poderei viver? Como poderei viver? Como poderei viver? Como poderei viver? 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 Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Muito bem! Todo mundo já dançou a música do peixe vivo! Aprenderam aí a coreografia? Ah, eu tenho certeza que sim! Então, já que dançamos, cantamos as nossas músicas, agora chegou o momento da nossa atividade, certo? E nós vamos falar agora sobre os números. Quem aí conhece os números? Hum, muito bem! Olha só! Qual é esse número? Um! Olha só! Vamos fazer aí o número um? Um! E esse? Dois! Olha o número dois! Faz aí com os dedinhos! Três! Olha! Quatro! E cinco! Um! Dois! Três! Olha! Quatro! Cinco! Um! Dois! Uma mão cheia! Agora temos cinco números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Muito bem! E agora, lá no material de vocês, vocês vão pegar a página cinco das folhinhas avulsas. Olha só! Pede aí a ajuda da mamãe, a do papai, e nós vamos separar aqui. Olha só! Nesta página nós temos o número um, certo? E também temos o número dois, um e o dois. Mas nós só vamos poder pintar o número um, somente o numeral um. Vamos lá! O Cebolinha, ele precisa de ajuda. Vamos ajudar o Cebolinha a pintar somente o número um? Então, peguem aí um giz, apoiem a folhinha na mesa, e olha só! Pinte somente o número um. Vamos pintar? A Pro vai pintar aqui também, junto com vocês. Olha só! Um. Olha, vão olhando aí na tela. Como que é o número um? Pra vocês lembrarem. Somente o número um. Olha só! O Cebolinha precisa de ajuda para separar os números. E ele pediu para o maternal separar os números para ele. Olha só! E aí? Pintaram os números somente o número um. Olha só! Eu pintei! Pintei todos os números um que eu encontrei aqui nessa folha. Não foi? Olha só que legal que ficou! Número um. Então, esse é o número um. E esse é o número dois. Um e o dois. Olha só! O um, olha só como faz o um. E aqui? Dois. Um e dois. Pra deixar aqui mais bonito o meu painel, e como nós fizemos a atividade dos números, olha só o que eu vou fazer enquanto vocês aí terminam a atividade. A Prou vai colocar aqui, olha que legal, os números do lado do nosso peixinho. Será que cabe aqui do lado do peixinho? Sim! Olha só! Um e o dois. Deixa eu arrumar aqui do lado do nosso peixinho. Olha lá! Número um e o número dois. Viram só? Que legal! Então, nós colocamos lá que foi a nossa primeira atividade de hoje. Dos números um e dois. Nós separamos os numerais, não foi? Isso mesmo! Agora, eu quero aí saber das crianças. Vocês conseguem ir buscar um brinquedo pra Prou? Correm lá, na caixa de brinquedos. Um brinquedo. Rápido! Rápido, rápido! Rápido! Muito bem! Um brinquedo! Agora, devolve lá no lugar! Volta, 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 volta! Agora eu quero que vocês peguem dois lápis, só dois. Muito bem, um, dois, contamos, dois, guarda lá o lápis. Muito bem, crianças. Olha só, vamos dar continuidade agora às nossas atividades. Já fizemos do número um, cantamos algumas músicas, não foi? E qual a música que vocês dançaram? Foi do peixinho, porque durante todo esse mês nós estamos falando sobre a água. Olha só, sobre a água, não é mesmo? Então, nós já falamos sobre os animais que vivem no mar, no lago, nos rios. Não é? Nós falamos sobre a água da chuva. Hum, e tem aí uma curiosidade nessa água da chuva. Quando chove, quem aí já viu? Depois que chove e o sol sai, aparece um lindo arco-íris. Mas por quê? Como se formam os arco-íris? Vocês sabem? Vamos descobrir juntos? E quem vai contar para a gente como se formam os arco-íris é a Luna. Vamos assistir um pedacinho do show da Luna explicando como é formado os arco-íris? Sim? Vamos lá. Esperem aí que já já aprovou. Fiquem de olho na Luna. Olha só o que acontece quando um raio de luz do sol atravessa a gente. Então é o raio de luz do sol que atravessa as gotinhas e forma as cores? É isso mesmo! Por isso que tem que chover antes. Essa é a melhor experiência de todas! Eu tenho arco-íris dentro da minha barriga. E nem faz cócega. Eu tenho arco-íris dentro da minha barriga. Então foi por isso que o experimento não deu certo. A gente estava de frente para o sol. O sol lança os seus raios. E nossas gotas atravessa. Enquanto esclodem do outro lado. Um arco-íris resplandece. Vermelho, laranja, amarelo e verde, azul, anil e violeta. Com essas cores o arco-íris se exibe no planeta. Vermelho, laranja, amarelo e verde, azul, anil e violeta. Com essas cores o arco-íris se exibe no planeta. Veja os outros vídeos do nosso canal. Muito bem, crianças! Assistiram aí o vídeo do show da Luna? Muito legal o que a Luna falou. Vocês viram só que quando as gotinhas de água refletem lá no sol, forma então o arco-íris. Isso mesmo! Forma o arco-íris. Por isso que quando está parando de chover, está uma chuvinha bem fraquinha, o sol vai surgindo, forma um lindo arco-íris. Quem aí já viu? Ai, é muito bonito, não é? E agora nós vamos pegar uma folha branca aí, tá bom? Na casa de vocês, olha só. Pode ser uma folha branquinha ou quem tiver também a colorida, pode ser. Nesse caso a branca vai ficar muito mais legal, combinado? Olha só. Nesta folhinha aqui, olha o que a Pro fez. Eu fiz o desenho de um arco-íris. Olha que bonito! Então eu desenhei aqui as nuvens e vários arcos para deixar ele bem colorido. E para deixar ele bem colorido, olha o que eu separei aqui. Deixei separado as tampinhas da minha tinta. Olha que legal! Para pintar este arco-íris. Então façam aí um desenho primeiro do arco-íris e depois nós vamos pintar. Eu escolhi aqui, ó, pintar com o pincel. Então vocês vão escolher. Se vocês querem pintar com o pincel, se quem não quiser pintar com tinta, também pode pintar com o giz. E quem também quiser pintar, ó, com o dedinho, também pode. Vamos lá? Eu vou pegar aqui a minha primeira tinta, escolhi a tinta verde e vou pintar o meu arco-íris. Olha só! Vou pintar o meu primeiro arco do arco-íris. Com muito capricho! Olha que lindo que ele está ficando! Ah, e o de vocês também vai ficar muito bonito! Aposto que vai ficar lindo o arco-íris de vocês. E quem sabe quais são as cores do arco-íris? Vamos descobrir? Mais pra frente nós vamos ver as cores do arco-íris. Então, pintei um de verde. Agora eu vou limpar aqui o meu paninho com o meu paninho. Vou pintar o próximo de rosa. Vocês vão escolher aí as cores que vocês vão usar. Combinado? Olha só! As crianças vão desenhar o arco-íris do melhor jeito delas. Combinado? A Prô desenhou aqui bem certinho pra mostrar pra vocês. Mas vocês vão desenhar do melhor jeito de vocês. Lembra que a Prô sempre fala em todas as atividades? Nós temos que sempre desenhar do nosso melhor jeito. Tentar, né? Nós precisamos tentar. Porque é assim que nós aprendemos. Vamos desenhando. A Prô também não sabia desenhar antes. A Prô foi aprendendo a desenhar conforme ela foi desenhando. Então, cada vez mais que nós desenharmos bem caprichado e bem bonito, o nosso desenho vai ficando cada vez mais caprichado. Mais bonito. Olha só! E o último aqui eu vou pintar de... azul. Olha, vai ficar muito bonito esse arco-íris. Usem aí a criatividade de vocês. Combinado? Olha só o arco-íris da Prô. Esse foi o meu arco-íris. Agora eu quero ver o arco-íris de vocês. Combinado, crianças? Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Ó! Peguem aí a referência da Prô e podem fazer o de vocês. Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Na segunda-feira estamos de volta com outras aulas. Combinado? E segunda-feira tem uma aula especial. Fiquem aí preparados para essa aula. Combinado? Um beijo. Bom final de semana. E fiquem em casa. Lembram, né? Que o corona está muito perigoso. Então, nós não podemos ficar saindo de casa. Cuidem aí do papai e da mamãe. Tá bom? Beijo e até segunda!